do traficante e do usuário. No caso da Lei nº 6.368, uma mera comparação aritmética que se manteve na Lei nº 11.343 já permite identificar essa tendência da lei de sempre enquadrar qualquer conduta relacionada a drogas como tráfico e apenas subsidiariamente como porte para consumo pessoal. Na Lei nº 6.368, no artigo 12, havia 18 verbos, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo, substância entorpecente. No caso do artigo 16, havia apenas três verbos, adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio. E o artigo 37, da Lei nº 6.368, fixava as balizas de diferenciação entre o artigo 12 e o 16. Então, dizia o 37 que o juiz deveria levar em conta a natureza, a quantidade, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes do agente. Tudo isso foi repetido na lei atual. A Lei nº 11.343 inovou, talvez, ao inserir mais dois verbos na definição típica da conduta do porte para consumo pessoal. Então, no artigo 28 está dito, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou reglamentar, será submetido a seguintes penas. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E o parágrafo 2º do artigo 28 diz, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Portanto, houve uma repetição, grosso modo, do que existia na Lei nº 6.368, em relação ao que existe agora. E quais são essas dificuldades? Em primeiro lugar, é o fato de que a lei não exige, para a demonstração do tráfico de drogas, a efetiva caracterização do comércio. A lei admite a presunção, de acordo com a quantidade da droga ou de acordo com o modo como a droga está envelopada, as condições, os antecedentes do agente que, sem dúvida, criam uma perpetuação do estigma. Então, o sujeito que já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas e é novamente flagrado com drogas, ainda que para consumo pessoal, será preferencialmente enquadrado como traficante. A mera comparação aritmética entre a quantidade de verbos que existem no tipo penal do tráfico e a quantidade de verbos que existem no tipo penal do porte para consumo pessoal, já mostra a tendência da lei de enquadrar toda e qualquer conduta relacionada a drogas como tráfico e apenas subsidiariamente como porte para consumo pessoal. Isso cria uma grande injustiça. O grande problema da lei de drogas é o fato de que ela é instrumento dessa grande injustiça. Ela permite que pessoas que não são traficantes sejam tratadas como traficantes. Isso fica claro quando nós tomamos conhecimento de uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Justiça, denominada Tráfico e Constituição, um estudo sobre a atuação da justiça criminal no Rio de Janeiro e no Distrito Federal no crime de tráfico de drogas. Essa pesquisa foi encomendada pelo Ministério da Justiça ao Núcleo de Política de Drogas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho traz dados a respeito da aplicação concreta da lei de drogas e mostra que a maioria das pessoas que foram condenadas por tráfico de drogas são réus primários, foram presos sozinhos, desarmados e com pouca quantidade de drogas. São, para usar uma expressão popular, peixes pequenos, que não têm nenhuma influência na estrutura do tráfico e só contribuem a essas condenações para aumentar o caos do nosso sistema prisional. De acordo com essa pesquisa, e aqui os dados se referem especificamente ao Rio de Janeiro, 84% dos condenados por tráfico de drogas são homens, 66% são réus primários, 91% foram presos em flagrante. Isso mostra um quadro a respeito da ineficácia da atuação policial, tanto o tráfico de drogas quanto o roubo. Eu acredito que os colegas defensores vivem essa realidade. São crimes que se iniciam, cuja perseguição penal se inicia com a prisão em flagrante. É muito difícil haver uma longa investigação que redunde na prisão. No caso do tráfico de drogas, se tratando de crime permanente, isso é até possível. Mas, no caso de roubo, é mais raro. No caso, voltando aqui para a pesquisa, 60% das pessoas que foram condenadas por tráfico de drogas estavam sozinhas quando foram presas. Apenas 14% portavam armas no momento do flagrante e da prisão. 38% foram presos com cocaína, 54% foram presos com maconha. No caso dos que foram presos com maconha, 42% foram flagrados e presos portando menos de 100 gramas de maconha. E 58% foram condenados apenas de oito anos ou mais de reclusão em regime fechado. Bom, esses dados mostram o retrato da aplicação do nosso direito penal. Nós, que atuamos na área criminal, sabemos da seletividade do sistema. Naturalmente, os mais vulneráveis, as classes subalternizadas, estão mais propensas a se tornarem clientes do sistema criminal. Mas, no caso do crime de tráfico de drogas, existe uma acentuação dessa seletividade. Numa sociedade de consumo como a nossa, é preciso ter dinheiro para consumir, seja para consumir produtos de luxo, seja para consumir drogas ilegais. Então, dentro dessa lógica da sociedade de consumo, quem tem dinheiro é consumidor, quem não tem é traficante. O pobre, o preto, o favelado, aquele que vive à margem, vai ter, naturalmente, o seu enquadramento no crime de tráfico de drogas. Isso para não falar, digamos assim, nas distorções decorrentes da corrupção policial. De modo que essa situação de injustiça se acentua ainda mais em razão da seletividade e da condição pessoal do cidadão flagrado com a lei de drogas. Além dessa questão da dificuldade de enquadramento e dessa tendência da lei de enquadrar os casos de drogas como tráfico e apenas subsidiariamente como porte para consumo pessoal, um outro tema que merece discussão é a questão da constitucionalidade da incriminação do porte de drogas para consumo pessoal. Um primeiro aspecto que merece ser abordado é o fato de que a lei não incrimina o consumo em si. O verbo usar não consta na lei. A lei fala em adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Há até um acordo muito antigo do desembargador Dante Buzana em que ele entende a típica conduta de quem está usando a droga, tendo em vista a ausência de previsão específica dessa conduta na lei. No entanto, na jurisprudência, prevalece o entendimento de que aquele que usa está portando e, portanto, pratica o crime. Agora, quando discutimos a questão da constitucionalidade da incriminação do porte de drogas para consumo pessoal, e eu levei essa discussão recentemente ao Colégio Recursal aqui de São Paulo, o argumento é o seguinte, qual é o bem jurídico que se objetiva proteger ao incriminar o porte de drogas para consumo pessoal? De acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritária, ao incriminar o porte de drogas para consumo pessoal, a lei tem por objetivo proteger a saúde pública. E isso sempre me chamou a atenção pelo fato de que, se a destinação do consumo é pessoal, se o porte se destina ao consumo da pessoa, portanto, do indivíduo, como é possível que esta conduta repercuta no âmbito da saúde pública? Se a destinação do consumo é satisfazer a vontade do próprio indivíduo, a saúde lesada seria a do indivíduo e não a saúde pública. No entanto, a legislação, a jurisprudência, a doutrina, para contornar esse obstáculo, entendem que haveria um perigo potencial de disseminação do consumo e que aquele que porta representa um mau exemplo e deve ser punido. E aqui é possível identificar a intervenção penal não como forma de proteger valores essenciais para a convivência em sociedade, mas como forma de realizar uma espécie de educação moral de pessoas adultas. Nós sabemos também que um dos princípios que informam a atuação do jeito penal no Estado democrático e de direito é o princípio da lesividade. De acordo com esse princípio, só pode haver a incriminação de condutas que efetivamente lezem ou exponham concretamente um bem jurídico a perigo de lesão. Nilo Batista, inclusive, a respeito desse tema, esclarece que, por conta do princípio da ofensividade, é proibida a incriminação de condutas que não excedam o âmbito do próprio autor, é proibida a incriminação de condutas meramente desviadas, mas que não afetem bens jurídicos dignos de proteção penal, e faz expressa referência à proibição da incriminação da autolesão. Aquele que lesa a si próprio não pode ser objeto da persecução penal. Nesse sentido, a Suprema Corte da Argentina, acredito que no ano passado, no ano retrasado, proferiu uma decisão declarando a inconstitucionalidade do porte de drogas para consumo pessoal em razão da ausência de lesividade. Na Colômbia, há um pouco mais de tempo, deu-se a mesma coisa. Essa discussão redundou na declaração de inconstitucionalidade da incriminação do porte de drogas para consumo pessoal. No Brasil, por conta da edição da lei 1343, especificamente em razão de uma determinada interpretação que tratava do crime do artigo 28, como tendo sido objeto de não incriminação do porte de drogas para consumo pessoal em razão da pena não ser privativa de liberdade. a lei de introdução ao acordo penal diz que crime é a infração punida com detenção ou reclusão e a contravenção, a infração punida com prisão simples. Como o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade, então teria havido a descriminalização dessa conduta. E o Supremo Tribunal Federal rechaçou essa tese entendendo que o artigo 28, apesar de não prever uma pena privativa de liberdade, continua a representar uma infração penal, um crime. O que houve é uma imposição de pena não privativa de liberdade, pena sensitiva de direito. E a aplicação prática dessas penas, advertência sobre efeito de drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo, tem causado também muitos problemas. Ninguém sabe ao certo o que seria essa advertência sobre os efeitos das drogas. Há juízes que fazem lá uma espécie de lição de moral, tentam amedrontar o cidadão. A questão da medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo também é muito polêmica. Há alguns juízes que estipulam essa sanção como comparecimento a sessões de narcóticos anônimos. Tem também a questão do juiz poder ou não determinar a internação do cidadão em clínicas de reabilitação, o que é absolutamente ilegal. As possibilidades de internação não contemplam certamente a possibilidade do juiz com base na lei de drogas determinar essa internação. Enfim, são diversas perplexidades decorrentes da aplicação da nova lei. Em linhas gerais, a nova lei trouxe muitos benefícios, sem dúvida, trouxe um discurso mais humano, uma política criminal mais humanizada, uma preocupação com a responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, o envolvimento da família, trouxe um discurso mais apropriado para o tratamento da questão. Fez uma distinção importante entre usuário independente de drogas, mas que, na prática, ou pelo menos na aplicação do artigo 28, não tem tanta relevância, mas já significa um avanço tendo em vista o que havia antes na legislação anterior. E, em relação ao crime de tráfico de drogas, como nós já dissemos, houve um grande recrudescimento da repressão. O crime de tráfico de drogas passou a ser punido de uma forma muito mais intensa, muito mais grave. Houve a criação de outros tipos penais, como o do financiamento do tráfico e etc. E, uma última questão que eu queria abordar aqui, que é, inclusive, uma discussão que o nosso colega Maurício Ribeiro, na sua dissertação de mestrado, trouxe, diz respeito a abolício criminis do crime que estava previsto na lei de empréstimo de casa ou de local de que tem a guarda ou posse para consumo e tráfico de drogas. Na lei anterior, esse crime era punido com a mesma pena do tráfico de drogas. A nova lei, no artigo 33, paraíso primeiro, inciso terceiro, suprimiu a expressão uso. Então, só a crime hoje para quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem deles se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou reglamentar para o tráfico ilícito de drogas. Não há mais a previsão da incriminação dessa conduta quando a destinação é o uso de drogas. Qual é a interpretação que o Maurício Ribeiro faz?